Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um videozão no meu canal Estamos indo para a areia agora E hoje a gente vai falar sobre um assunto que surge muita dúvida entre as pessoas Que é sobre ódio Óleo de motor Teve um video aí que eu falei, mas falei por cima Qual óleo eu colocava na CBR Então hoje eu vou falar qual óleo que eu coloco E porque que eu coloco ele, não coloco o Motul, enfim Bom rapaziada, eu vou fazer esse video aqui porque tem um cara que eu trombo ele aqui na cidade Pelo menos umas 2, 3 vezes por semana E ele é aquele cara meio invejosão, sabe? Quando eu comprei a CB1000, ele falou Nossa, com esse dinheiro dá pra você ter comprado outra moto Quando eu falei assim pra ele Que eu levava a moto lá na Honda Pra fazer as manutenções Ele falou, nossa, você é louco, os caras lá são ruins Não sabem mexer Quando eu falei pra ele que eu usava o óleo original mesmo Que manda o manual Ele falou, nossa, o óleo é ruim, vai estragar a moto, enfim Então esse video aqui É meio que pra tirar aí o medo de muita gente Sobre óleo Óleo de motor Eu tive o privilégio rapaziada De quando eu trabalhava na usina De fazer um curso de óleo Eu tava querendo trabalhar no Moacharifado E você tinha que saber fazer o curso de óleo lá Porque você ia acabar despachando muito óleo de máquina, né? Então óleo de motor, óleo de caixa de câmbio E óleo hidráulico, né? E também tinha a moto lá, carro Então você tinha que saber, tipo assim O mínimo de óleo Pra você Tá trabalhando lá Pra você tá fazendo essa distribuição Enfim, daí eu fiz o curso de óleo O que eu aprendi lá? Eu aprendi lá Que quando um fabricante vai desenvolver um motor A primeira coisa que eles fazem É discutir qual óleo vai usar Né? Não a marca Mas sim as especificações Quais especificações de óleo a gente vai usar nesse motor E aí eles decidindo isso Eles criam um motor E o motor, ele é todo criado em cima desse óleo Viscosidade Tecnologias Entre outros, né? E é feito todos os testes do motor Em cima desse óleo Né? Que é o óleo que o fabricante recomenda lá no manual Então eu vou explicar meio que por cima Assim, cada característica Pra vocês entenderem no final Então, mais uma vez Ignorando a questão de marca Vamos pegar as características do óleo Que são Viscosidade Tipo E API Certo? Viscosidade Então eu vou falar aqui Da que eu uso aqui Na moto, né? Que é o óleo que eles recomendam, né? Que é a viscosidade 10W30 O 10W, pessoal O número É a viscosidade E o 10W É a viscosidade Que o óleo vai ter Com a temperatura 0 graus E o 30 Que é a segunda parte É a viscosidade Que o óleo vai ter Na temperatura ideal do motor De funcionamento do motor É uma puxadinha de lei, né, rapaziada? Então Então o 10W30 É a viscosidade Que o óleo vai ter No motor a 0 graus E a outra parte Que seria o 30 É a viscosidade Que o motor vai ter Na temperatura ideal Beleza? Existe uns mitos, rapaziada Na questão assim Ah, o motor de carro Por exemplo Ah Passou de 100 mil quilômetros Tem que pôr um óleo mais grosso Com a viscosidade mais grossa Não façam isso Vão estragar o carro de vocês Deve seguir sempre A viscosidade E as propriedades E as características Que estão no manual Independente Da quilometragem Do seu carro Beleza? Então vamos pro próximo Tipo Que temos o tipo Mineral Sintético E semi-sintético O mineral, rapaziada É um óleo Que ele é fabricado A partir do petróleo E o sintético É feito 100% No laboratório O sintético É melhor Por esse motivo mesmo Ele não é derivado De nada Ele é totalmente Fabricado no laboratório E o semi-sintético E o semi-sintético Ele é uma mistura Dos dois Né? E normalmente O semi-sintético Fica ali no Meio termo Né? Né? Ele é o custo-benefício Beleza? Uma outra coisa Que o óleo tem É a API Que são as tecnologias Que tem no óleo Por exemplo O óleo Ele serve Não só pra lubrificar O motor É uma das características Dele Ele serve também Pra fazer a limpeza Das peças E ajuda na Refrigeração Do motor Então a API São as tecnologias Que tem nesse óleo Que são responsáveis Por uma certa Potência Na lubrificação Uma potência Na limpeza Das peças E na refrigeração Né? É comum Vocês pegam As motos Mais de baixo cilindrado Ela tem um radiador De óleo Ou Uma moto grande Também tem radiador De óleo Essa aqui Se não me engano Ela tem um Trocador de calor Então ela troca Ela esfria o óleo Trocando o calor Com a água Do radiador Né? Enfim Então a API É pra isso E a API Ela começa lá No SA E vai indo SA SB SC SD E vai indo Toda a minha moto Ela é SL Tá? No caso Do tipo Do óleo Que eu esqueci De falar É semisintético Que é o que Tá no manual Então ela tem Essas três Características Né? Porém Rapaziada O óleo de moto É diferente Do óleo de carro Porque o óleo Porque o óleo da moto Ele tem contato Com a embreagem A embreagem Fica dentro Aqui do motor E o mesmo óleo Que lubrifica O motor É o óleo Que faz ali A A lubrificação E o sistema De funcionamento Da embreagem Então o óleo De carro Você não pode Por Na moto Se você fizer isso Vai arrebentar Com a embreagem Certo? Então Quando é óleo de moto Tem também Uma tecnologia Parecida com a API Que é o JASO Que é pra A questão de Da embreagem Né? Então A O JASO Dessa moto Aqui É o MA Mas tem um MA2 Um MAM Eu acho Se não me engano Então é bem parecido Com a API Ela vai subindo ali Então Você pode pôr Óleo superior Na moto Sim Mas inferior Jamais E nunca Jamais Mudar a viscosidade Do óleo Por exemplo Essa moto aqui É um 10W30 Então na Viscosidade Você nunca vai mexer Jamais A API dela É o SL Então eu posso Pôr um SK Não Não posso pôr um SK Porque o SK É inferior Mas eu posso pôr um SN Um SM Não tem problema É superior Eu posso pôr Um óleo sintético Possa pôr um óleo sintético Ele é superior Ao semissintético Mas eu não posso pôr Mas eu não posso pôr um mineral Entendeu? Então inferior Jamais Então essa é As características De um óleo Tá? Agora vamos pra marca Tá? O óleo que você põe lá na Honda Você leva na Honda É o óleo Pro Honda Que nada mais Que nada menos Que é o óleo Mobil O fabricante do óleo Pro Honda É o mesmo fabricante No Mobil Tá? A única coisa que muda Na minha opinião Até onde eu sei É a embalagem Tá? Então o Mobil E o óleo Pro Honda Na minha visão É o mesmo óleo É o mesmo fabricante E tudo As mesmas especificações E tudo Não tem como você falar Não tem como você falar Que o óleo Mobil Ou é ruim Muito pelo contrário É uma marca muito boa Né? E a Motul É uma marca Muito boa também Então se você pega O óleo Mobil E o óleo Motul É a mesma diferença De uma Ferrari Pra uma Lamborghini É questão de gosto Na minha visão Então se você tem Esses dois olhos Com as mesmas características Na minha opinião Os dois olhos São a mesma coisa Não vai mudar nada A menos que você mude As características Seria interessante Eu colocar um óleo melhor Um sintético JASO MA2 É... API SM SN Acho que sim Mas será que é necessário? Por quê? Porque pelo meu tipo De condução Pessoal Por exemplo Eu não faço track day Num track day A moto fica horas e horas No uso severo do motor Então é sempre giro alto É... Sempre carga alta No motor Então exige ali Um óleo de extrema qualidade Pra tentar manter O máximo possível Do motor É... Porque a moto ali Ela vai... Ela vai ter que estar Sempre bem lubrificada Com óleo de excelente qualidade Refrigerado Pra não dar problema Nas peças Porque o uso é severo Não é o meu caso E se você for ver Quando o óleo original Dessa moto Ele já é testado nisso A Honda Se não me engano Tá? Pelo que eu andei olhando A própria Honda Nas competições Ela usa o mesmo óleo Que é o semi-sintético E tal A diferença É que ela Cada corrida Ela troca o óleo Ela põe um óleo novo Né? Parece que o Durval Careca Falou a mesma coisa Que cada track day Que ele faz É um óleo novo Na moto Então Na minha visão O óleo recomendado Pelo fabricante No mínimo No mínimo Mesmo no uso severo Ele vai dar conta Tranquilamente Porque é recomendado Pelo fabricante Porque o fabricante Quando faz uma moto Dessa Ele já sabe Que o pessoal Vai andar forte Então ele não vai Recomendar um óleo ruim Pra moto quebrar Entendeu? Mas você pode Aí pôr o óleo melhor Claro O melhor é sempre Vai de cada um Né? Como eu não faço Track day Essas coisas Nem nada Pra mim Esse óleo Tá de excelente tamanho Eu andei pesquisando Se eu fosse Pôr um óleo Motul O... Nas mesmas Especificações Ele é mais barato Né? Só que na Honda Se eu pago a vista Eu ganho um desconto bom E aí Nesse caso O óleo que eu coloco Sai mais barato Que o... O Motul Entendeu? Claro Tô falando de óleo Da mesma especificação Então Por isso Eu sempre coloquei O óleo original Eu sempre tive moto Sempre coloquei o óleo original Que manda o fabricante Nunca tive problema Tá? E muitas motos Aí que rodam Hoje em dia Colocam o Motul Só que A mesma especificação Também E nunca tiveram problema As motos Estão rodando aí Até hoje É difícil você ver Vídeo aí De moto Que teve desgaste Né? Né? E o cara Esse cara invejoso Que eu acabei falando dele Ele fala Vai quebrar a moto Vai estragar a moto E tal Não, cara O que estraga a moto? Você não trocar o óleo Corretamente Você não pôr O óleo correto Né? Você não verificar O nível do óleo Tá? Então isso Que vai estragar a moto Né? Você não colocar Essas coisas Em prioridade Né? Eu sempre verifico o óleo Eu troco o óleo Corretamente Nos prazos corretos Quer dizer Na questão dos prazos Pessoal O manual da moto Fala Que esse óleo Deve ser trocado A cada 12 mil Ou um ano É claro Que isso é muita coisa E eu troco A cada 5 mil Porque É 5 mil Porque não é nem 50% Do prazo Que o manual dá Ou 5 meses Só que no meu caso Eu nunca rodei 5 mil Eu rodo no máximo Mil e oitocentos quilômetros Mil e seiscentos quilômetros A cada 5 meses É muito difícil Eu rodar mais que isso Então aqui no meu caso Eu sempre troco o óleo E o filtro Então Quando eu troco o óleo Que nem o mês que vem Eu vou trocar o óleo Em março Vou tirar um óleo Que tá novo ainda Relativamente novo E vou pôr um Zero Então a moto Ela basicamente Só anda com óleo novo Óleo de qualidade Porque o Mobil É um óleo bom É um óleo de qualidade Tá seguindo As especificações Que manda o fabricante Então É muito bom Esse óleo Não vou ter problema Disso eu não tenho dúvidas Tá Ainda mais com essa moto aqui Que já tá há anos no mercado E E você vê aí Que não tem problema As antigas Fireblade Usam o mesmo óleo Então Não tem problema Rapaziada Não cai nesse negócio De Ai Tem que ser só motul Os caras viajam muito Claro Se você É como eu quero Como eu disse No caso né Se você quer pôr um óleo melhor Melhor ainda Mas não significa Que esse óleo Que eu coloco é ruim Vai estragar a moto não É o que eu tô falando Que é a diferença De uma Ferrari Pra uma Lamborghini Entendeu? Então rapaziada Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi um papo aí de óleo Meio chato Mas é isso aí Estamos chegando aí A Varé Espero que vocês tenham curtido Um abraço Tamo junto E fui E fui Tchau Tchau